Menina é foda É... Não foda não é menina Os parquinhos também vão pegar Foda Perigoso véi Você é bom de atar Vamos Aqui eu tô descendo Nós estamos aqui, no trilheiro Não solta a mão não, Lucas Não vai ficar aqui, toma o rabelho Solta a mão aqui, ô, não vai cá não, Lucas Será que não vai ficar lá, moço? Ah, aqui dá de boa? Ô moço, que tá nevado Eu vou descendo, vê se vai ficar Precisa, não fiz isso? Eu quero sentir o bem Se cair, eu não tenho corpo não É não? Não tenho corpo não Mano, o que você quer ir, moço? Solta a mão, Lucas Solta a mão, Lucas E você cair Aí você cair, a moto tá descendo e cedo É, eu vou botar a roupa não Esse menino parece que eu nunca roubo a moto, rapaz É? É? É Ô, o Luquinha vai, caramba, Luquinha Tem mais do que o Luquinha, moço